Quando em cativeiro te levaram de Sião E os teus sacerdotes prantearam de aflição Foi como morrer de vergonha e dor Caminhava triste o povo forte do Senhor A Jerusalém que deixaste de adorar O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora, Israel, num lamento só Talvez Deus se lembre do vestido de Jacó Chora, Israel Babilônia não é o teu lugar Clama ao teu Deus Ele te ouvirá Do inimigo te libertará A Jerusalém, por que deixaste de adorar? O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora, Israel Num lamento só Talvez Deus se lembre do Bichinho de Jacó Chora, Israel Babilônia não é o teu lugar Clama ao teu Deus Ele te ouvirá Do inimigo que em tantas batalhas Do inimigo te libertará Do inimigo te libertará Chora, Israel Chora, Israel Babilônia não é o teu lugar Babilônia não é o teu lugar Clama ao teu Deus Clama ao teu Deus E Ele te ouvirá Do inimigo te libertará Do inimigo te libertará Te libertará Te libertará Te libertará O teu Deus Eu vou te libertará Te libertar A Erat Рos